Música Bem que pessoal, aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimamente Mágico no canal, amigos, mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores. Amigos, o Silvio Straves aqui as novidades, Futebol Champions, Motherfax e Crepeito, não, o PEC sai amanhã, amigos, as recompensas saem amanhã, mas hoje o Silvio Straves é novidades na equipa, vocês já devem ter visto pelo thumbnail e tal e tal. E modificações, Motherfax e Crepeito e falar um pouco do que é que se passou neste fim de semana para o Silvio não conseguir melhor que o gol de dois, amigos, e não é porque não joguei, aliás, o tipo mesmo é que jogar para conseguir chegar aqui, porque não foi nada fácil, foi um fim de semana muito complexo, amigos, tive vários problemas com as equipas, ou principalmente com uma delas, eu já mais ou menos calculava que assim fosse. Não servindo isso como desculpa, a coisa não correu bem ao Silvio de todo, consegui 21 vitórias e 18 derrotas, acabei por não fazer o último jogo, porque, amigos, se eu vos conto, vocês não acreditam, é muito complicado, o Silvio entrou muito bem outra vez, ok? Fim de semana, sexta-feira, brutal, sábado mais ou menos, domingo horrível, tem sido assim, já o outro foi e este foi mais ou menos igual, só que neste o Silvio não desistiu, continuei a perder, continuei a jogar, mas consegui chegar ao gol de dois, com muitas derrotas para conseguir chegar a esta posição, amigos, vejo que em outros futchampions o Silvio fez muito melhor, mas pronto, é assim mesmo. Não é só ter uma boa equipa para conseguir chegar a grandes rankings, amigos, tem que haver um truque, tem que haver uma maneira, tem que haver, porque a maior parte dos jogos em que o Silvio tinha mais overall que o adversário, o Silvio perdeu, a maior parte dos jogos. Vocês sabem que o handicap existe, é verdade, há maneira de contornar esse handicap, porque senão não havia pessoal ali com 40 vitórias, 39, 38, whatever, ok, amigos? Para chegarem a esses números, vocês têm que contornar, vão ter jogos sem handicap, tenho a certeza que muitos desses jogos não estão para o lado deles e eles conseguem os inverter, só dessa forma é que temos pessoal a chegar com 40, 40, não houve muitos, houve 3, ok, 3 em todo o mundo na Playstation que chegaram aos 40 vitórias, mas o pergunto é, isto tem que haver um truque, tem que haver uma maneira, não é só jogar muito bem, não é só ter a melhor equipa, há uma série de coisas que tem que se saber neste FIFA, o Silvio está a tentar perceber cada vez melhor essa situação, se vocês tiverem algumas coisas, algumas dicas que possam dizer, não só para mim, mas para o outro pessoal que quer saber, porque eu tenho a certeza que isto não é só jogar bem, como vos digo, a maior parte dos jogos que o Silvio jogou contra equipas inferiores, foi os jogos em que eu perdi, em que outros fins de semana o Silvio era, a maior parte das vezes, a equipa inferior, e ganhei muitos balhotes com equipas muito superiores, lá está, a cena do handicap, ok, o computador ajuda aqueles que têm menos equipa, aqueles que têm equipa mais, com menos overall, mas não pode ser só essa a justificação amigos, tem que haver mais qualquer coisa, o Silvio tentou analisar muito bem a situação dos jogos, o porquê que estava a perder, em vez de dar race, comecei a ver, porquê que este balhote estava a ganhar, comecei a analisar as partes do jogo, o ataque, a defesa, a posse de bola, e há ali qualquer coisa que mexe amigos, já há ali qualquer coisa, que mexe, só não vê quem não quer, só não vê quem não joga, só não vê quem não está cá, e não sabe, o que, e este, o footshap, como é a exigência máxima, e como pede o máximo de nós, acho que, pelo menos a mim, está a levar um nível superior, sempre amigos, com isto, cada vez estou a jogar melhor, é óbvio, agora, os outros também, mas tenho a certeza, que há uns truques e dicas, que o Silvio ainda não alcançou, e que para estes balhotes, conseguirem chegar a estes rankings, não tenho dúvidas, amigos, que para esta gente, podem ser muito bons jogadores, eu admito, que há muito melhor gente, a jogar com o Silvio, acredito, piamente, amigos, mas, eles para chegarem a estas vitórias, amigos, eles têm que ter um truque, têm que ter, pá, nem que só um truque, é, há qualquer coisa, que me está a escapar a mim, se calhar a muitos de vocês, para conseguir ter essa regularidade de vitórias, e não ficar por aqui nos golos, ok, amigos, porque eu acho que, tendo em conta as equipas que tenho, com o que eu jogo, porque, normalmente, isto é, os jogos que o Silvio se perde, eu vejo, pá, há uns que o Silvio leva cabazadas, ok, o adversário, além de coisas, tem o computador a ajudá-lo, além de jogar muito, o Silvio não tem hipótese, mas há outros em que eu vejo, claramente, em que o Silvio é superior ao adversário, sou muito melhor, que vejo que ele não joga assim muito, não sei se já aconteceu com vocês, consigo perceber que ele não joga assim tanto, mas tudo é perfeito para eles, todas as jogadas são perfeitas, todos os ressaltos, desde cortes, tackles simples, que saem de passos de contra-ataque, amigos, coisas mesmo do arte da velha, desde golos de cantos, golos de livros, de toda maneira efetiva, serve para eles ganharem-se jogos, e, normalmente, é sempre contra equipas que são inferiores, em termos de overall, amigos, eu não sei se é só por aí, mas penso que será, de facto, a grande responsabilidade, ou a grande responsável, é a EA, o FIFA, achar que deve dar, o jogo, ou a mais facilidade do jogo, a quem tem menos overall, isto é, o Silvio se joga contra um gajo, que já, por si só é melhor que eu, tem uma equipa melhor, mas consegue ter um overall mais baixo, por causa dos bronzes no banco, ou ever, então quer-se dizer, esse balhote, ainda tem mais vantagem, quer dizer, o computador ainda dá vantagem, ele já joga melhor que eu, tem melhor equipa, porque tem os bronzes no banco, apesar de ter menos overall, ou mais ou menos igual, a EA, a EA, o FIFA ainda lhe vai dar o benefício, por ter menos overall, é impossível jogar contra esses balhotes, os amigos, é, 3, pula certa, apanhei jogos assim, ok amigos, mas não alongando mais, e acho que já alonguei demasiado, pronto, consegui mais um gol, 2, o Silvio, melhorei muito os penaltis, amigos, tenho que vos dizer, que vocês sempre, ah, não sei o que, Silvio, eu treinei um pouco os penaltis, disse-vos isso, e de facto, tenho, neste Food Champions, estive à volta de 2, 3, 4 jogos de penaltis, acho que perdi 1, ganhei 3, ou 2, 3, ganhei 2, 3 jogos, perdi 1, por isso, a melhorar, de facto, em que outros Food Champions, se o Silvio ganhasse, penaltis, jogos penaltis, tinha chegado a Elite, mas garantidamente, amigos, eu tive, Food Champions, eu posso vos dizer, quando tinha equipas mais fracas, que, se o Silvio ganhasse, metade dos jogos, dos penaltis, daqueles que eu disputei, tinha chegado a Elite, amigos, garantidamente, agora pensem, não é preciso fazer grandes contas, é brutal, amigos, mas pronto, vamos às novidades, Liga Inglesa, isto é, a equipa do Silvio da Liga Inglesa, o guarda-redes mudou de mãos, ou mudou de jogador, ou whatever, o Silvio dispensou, derré, ele vendiu por cento e tal mil coins, e fui buscar Courtois, que é metade do preço, mas não é metade do valor, em termos gerais, ok, amigos, então, são cartas equilibradas, são cartas que são as duas boas, ok, o D-Rei tem coisas melhores, num sentido, o Courtois é melhor, noutras coisas, agora, se olhou para o mercado, uma carta custa cento e tal mil, e tem outra custa cinquenta e tal mil, vamos lá ver assim, será que compensa ter D-Rei? Acho que não, e a outra grande novidade, amigos, é Mané, muito por culpa de um comentário, alguros num último vídeo de FIFA, amigos, em que o Silvio tinha Zaha, de facto, Zaha custa a volta de cinquenta e mil coins, o Silvio vendeu, e com os coins que tinha de sobra do D-Rei e de algumas trocas e baldrocas, que eu fiz também na outra equipa da Liga Italiana, que vocês vão ver no próximo vídeo, certamente será a explicar a Liga Italiana, as mudanças que fiz, as novidades que tenho, a tática mudou, e pronto, o Silvio vendeu Zaha e comprei Mané, é um pouco mais caro, ok? São setenta e oito mil coins, não sei, amigos, ele faz logo aqui a química top, por causa de ser o Liverpool com o Sturridge, e por isso mantém assim o 10, então se consegue ter a equipa toda, toda top, 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 top dos tops, mas não posso mexer em mais nenhuma posição, porque senão estraga, tanto os centrais, por causa aqui do Aurea, e aqui o Kanté com o Godongan, não posso trocar por causa da França, 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 de Kanté e Matuidi, amigos. Espero conselhos, sinceramente, Godongan é uma carta boa, mas não é nada do outro mundo, amigos, sinceramente, já marcou um golito ao outro, ele continua mais ou menos ao mesmo preço, se se comprou por 43.500, facilmente o vento, não sei o que é que faça-se a outra opção, agora, pelas mesmas coins, acho que não, amigos, sei que a Eriksen é uma boa opção, se por acaso estava a curtir o Eriksen, mas vamos ver, amigos, vamos ver, se isso vale dar mais uma oportunidade a Godongan, e vou manter, entretanto, o Matuidi, a Aurea, não sei, até quanto, se não, voltará o Walker aqui para o lado direito, e outro médio para o meio-campo, amigos, acertei que o Matuidi é muito besta, e dá-me aqui uma consistência em termos de meio-campo muito forte com estes três homens, é brutal, e depois para o ataque deixo tudo em track, estes três, e com o Mané agora, se ele ainda não fez nenhum jogo com ele, mas, sinceramente, espero que a coisa resulte ainda melhor, Zaha é uma boa carta, amigos, eu tive a comparar as duas cartas, e eles não são, assim, muito diferentes, Mané mais rápido, Zaha mais qualidade, tipo, controle de bola, mais drible, mas Mané dá um pouco mais de velocidade, também mais força, vamos ver, vamos ver como é que sai, então, aqui Mané nesta equipa, amigos, já sabem, vocês podem deixar dicas, o Silvio vai ficar por aqui, já falei demasiado, e, provavelmente, amanhã, será o vídeo da equipa da Liga Italiana, com as novidades, mudanças na tática, mudanças nos jogadores, e há uma bomba, uma bomba para a frente ataque, que, eu não dizendo o nome, vocês, porventura, poderão imaginar quem seja, o grande vedete, o grande reforço da Liga Italiana, o Silvio se fez lá umas trocas e baldroques durante o fim de semana todo, amigos, porque a equipa da Liga Italiana tem uns problemas brutais, amigos, não estava a sair nada, o Silvio se teve, ganhava com a Liga Inglesa, perdi a Italiana, ganhava com a Inglesa, perdi a Italiana, pois havia vezes que perdi também com a Inglesa, e perdi a Italiana à mesma, então, o Silvio se teve que andar ali, trocas e trocas, trocas, baldrocas, acho que ainda não acertei 100%, mas amanhã, com o vídeo e com as vossas dicas, certamente, vamos aí afinar a situation, o Silvio se tem que fazer uns testezinhos. Bem, pessoal, espero que tenham gostado, então, das novidades da Liga Inglesa, deixem um likezão, apoiar, já sabem que isto, se vocês, não tem graça nenhuma, até à próxima e... Ui, haha!